Numa tarde de domingo Numa tarde de sofrer E Deus o que que há? Ai, 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 a minha vida é tão triste Ai, ai, ai Ai, 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 a minha vida é tão triste Ai, ai, ai Quando o dia amanhecer Eu vou andar com poder O que meus santos Vai me guiar de fazer Ai, ai, ai Neste mundo tudo passa Todo mundo tem uma cena Que um dia passará Ai, 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 a minha vida é tão triste Ai, ai, ai A minha vida é tão triste Ai, ai, ai A minha vida é assim Todo mundo tem um distinto Feliz a cantar Ai, 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 ai A minha vida é tão triste Ai, ai, ai A minha vida é tão triste Ai, ai, ai Quando o dia amanhecer Eu vou andar com poder O que meus santos Vai me guiar com poder Ai, ai, ai Neste mundo é assim Todo mundo tem um assim E um dia passará E um dia passará Ai, 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 ai A minha vida é tão triste Ai, ai, ai Ai, 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 ai A minha vida é tão triste Ai, ai, ai A minha vida é tão triste Ai, ai, ai A minha vida é assim Todo mundo tem um distinto Eu sou feliz a cantar Ai, 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 ai A minha vida é tão triste Ai, ai, ai Ai, 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 ai A minha vida é tão triste Ai, ai, ai A minha vida é tão triste Ai, ai, ai